Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e mais uma notícia de última hora aí que acabou de chegar pra gente aqui Apresentador da TV Record, sofre atentado e leva facadas Vejam só, conhecido comunicador da TV Record, acabou sendo vítima de atentado contra sua própria vida Uma notícia pegou de surpresa e preocupou a Record TV Um dos apresentadores de uma afiliada do canal, a TV Antena 10, que faz transmissão no estado do Piauí acabou sofrendo um atentado recentemente De acordo com informações da própria emissora, o atingido pelo atentado foi realizado a facadas é o apresentador Mariano Marques, que na região tem programas de samba e música Ele chegou a ser internado em um hospital da capital do estado de Teresina Mas passa bem, o ataque aconteceu quando Mariano estava em um bar Ele decidiu ir ao seu carro, que estava perto do local, quando aconteceu o que parecia ser um assalto No entanto, durante o crime, o bandido preferiu enfiar a faca no rapaz Mariano necessitou passar por uma cirurgia para reconstruir uma de suas artérias O procedimento segundo a Record foi muito bem sucedido e o comunicador passa bem No entanto, o comunicador e apresentador de programas musicais não tem previsão de deixar a UTI do hospital Ele ficou dias em observação, já que o ataque deu o que falar e era bastante profundo Como o comunicador é muito famoso no estado, o crime contra ele teve enorme repercussão Os médicos que atenderam a celebridade disseram que o artista teve muita sorte Isso porque uma pessoa que passava pelo local conhecia alguns procedimentos de primeiros socorros Ela fez o famoso tourniquete, que se consegue estancar o sangue da pessoa de forma muito rápida Além disso, a moça que realizou o procedimento contou que preferiu usar um carro particular Para levar o apresentador ao hospital, já que o sangue, mesmo com o tourniquete, ainda vazava Isso foi essencial para salvar a vida do homem, que apesar do susto, deve voltar ao trabalho na televisão normalmente Ele realiza concursos de beleza na Record Existe um vídeo na internet, onde tem uma reportagem da TV Record Que mostra como todo o atentado ao apresentador aconteceu Na sua opinião, galerinha, o que pode ter gerado o ataque? Não se esqueça de deixar o seu comentário A sua opinião é sempre muito importante para nós e nos ajuda a construir um diálogo Meu nome é Washington Lisboa e essa foi mais uma notícia de última hora para vocês Mais informações na descrição do vídeo aqui embaixo, juntamente com nossas redes sociais Se inscrevam nelas, um grande beijo e um forte abraço Eu espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!